Passagem relâmpago do técnico tcheco pela Chapecoense. O treinador chegou no dia 5 de agosto na Arena Condá. E hoje, domingo 18 de agosto, já foi demitido. Apenas dois jogos à frente da equipe catarinense. Derrota de 2x1 para o Ituano e um sacode dentro de casa 4x0 para o Guarani de Campinas. Esse resultado ruim e essas péssimas atuações fizeram com que a diretoria mandasse o tcheco embora. Chapecoense está na zona de rebaixamento. Neste momento, é a 18ª colocada da competição. Seus diretores pensam na contratação de Filipão. Irá conversar com Luiz Felipe Scolari para tentar trazer o treinador para comandar a Chape. E quem sabe conseguir uma reação no Campeonato Brasileiro da Série B. Curte, compartilha e comente.